Olha quanta embalagem linda que você pode fazer, graças a Chocolândia, que é a distribuidora oficial das embalagens para páscoa Cromos. Tem coisas lindas, viu? Eu tenho certeza que a hora que você chegar aqui você vai ter ideia de toda essa maravilha. Eles têm chocolates de várias marcas, de todos os tipos, para você fazer seus ovos, seus bombons, enfim, para você ganhar dinheiro e até presentear de forma mais barata, tá gente? É muito prático, é muito fácil e aqui na Chocolândia você realmente tem a possibilidade de fazer todas essas compras. Derretedeira para chocolate, eles têm até para 15 quilos de chocolate. Essa daqui, olha, é uma derretedeira para 10 quilos e está custando 115 reais, tá? Um produto bem legal para você que já trabalha com chocolate, para você que já está acostumado a fazer bombons, né? Vai andando um pouquinho, a gente vai se encontrar do outro lado, tá? A loja da Chocolândia é muito grande, a parte superior é uma parte destinada a cursos que o pessoal do Shopping já até conhece. Então, se você tem essa aptidão, né? Gosta de culinária, pode se informar e fazer os cursos, tá? Para cá, olha, tem mais coisa. O final do que está caminhando eu estou aqui paradinha porque você já sabe, né? Estou com o pezinho meio quebrado, então não tem jeito. Mas você passeia pela Chocolândia por mim. Deixa eu te mostrar desse lado de cá, olha. Aqui tem papel, tá? 100 folhas para embalagens de ovos, está custando aqui o pacote, 15 reais e 80 centavos. As folhas têm a medida de 70 por 90. Agora, corre para cá e vira o do que tem mais coisa. Laços de fita, de monte, de todo tipo, tá? As forminhas para você fazer os ovos, você também vai encontrar na Chocolândia. Enfim, gente, tudo para dar suporte para a sua confecção de ovos de Páscoa é aqui na Chocolândia. Mostra ali, olha, a variedade de forminhas que você vai encontrar. Tudo isso de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite. Ah, tem que dar o preço das forminhas, né? São desse lado de cá, olha, Evernador, desculpa. Aqui, 10 forminhas, vem já embaladinha, você vai pagar 2 reais e 50 centavos. Sai 25 centavos cada forminha dessas e dá para você fazer uns ovos bonitos. De segunda a sábado, das 8 da manhã às 7 da noite, só não abre domingo. O endereço daqui é rua Silva Bueno, 2040. Eu estou rindo porque caiu uma forminha na minha cabeça, mas continua. Telefone é 274-9113. A Chocolândia é um lugar gostoso, um paraíso para você ganhar dinheiro e saborear chocolates deliciosos. Então, você vai... Olá!